E voltamos aos gols dos campeonatos regionais pelo Brasil. Na Bahia, muitas surpresas. A derrota do Bahia e a vitória apertada do Vitória, 1 a 0 no Fluminense de Feira. Pita foi lançado, agarrado pelo Beck fora da área. Mas você pode ver na câmara lenta que ele caiu dentro da área. Aí o juiz deu o pênalti. Senna bateu e deu a vitória ao Vitória, 1 a 0. Senna bateu e deu a vitória ao Vitória, 1 a 0 no Fluminense de Feira, 1 a 0.